Vamos estudar uma questão que é a seguinte Você tem uma operação no conjunto dos inteiros módulo M, ZM Nessa operação de produto Então é uma operação de produto sobre um conjunto de classes de restos ou conjunto de inteiros módulo M E vamos supor que nós tenhamos aqui uma classe de restos A barra que pertence ao ZM Esse A barra é simetrizável, quer dizer, tem simétrico Se o M descer entre o A e o M for menos Na realidade, significa dizer que A barra é simetrizável Se A e M são primos entre si Ao ZM, o que quer dizer números primos entre si? Dois e cinco Números primos entre si são aqueles que admitam com MTC, o maior divisor comum, a unidade Só existe um número que divide simultaneamente o 2 e o 5, que é o 1 É evidente, que só tem ele e ele é o maior divisor Por exemplo, só existe esse caminho 1 que divide o 2 e 5 Então 2 e 5 são primos entre si Então o MDC O MDC entre 2 e 5 igual a 1 Certo? O MDC entre 2 e 5 Já que você sabe que o Z5 é formado pelo 0 barra 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra Ele vai até 5 menos 1 barra Então 2 barra está lá Como? Então 2 barra Você está vendo que pertence ao Z5 Como o 2 e 5 é só primos entre 5 Como a gente já viu Como o MDC 2 e 5 vale 1 Certo? Então eu posso dizer Como o MDC entre 2 e 5 vale 1 Então, a partir daí eu posso dizer Que o 2 barra é simetrizável O que significa dizer Que ele tem simétrico Muito bem Eu estou dando exemplo Para a gente justificar isso Ah, o Z Tá legal E se eu tivesse o Z6 no produto? Certo? Não mais o Z5 Eu tenho o Z6 Ah, o Z6 Ele é formado Para o seguinte caso direto 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 4 bar 5 bar Então ele vai até C de menos 1 bar Se nós pegarmos Por exemplo 4 bar E perguntarmos 4 bar É simetrizável? Então nós afirmamos Ainda se afirmamos Não mostramos isso Mas a gente afirmou Exatamente Se o 4 bar É simetrizável Se o 4 bar É simetrizável Tivesse meta Então O MTC O MTC Entre o 4 e o 6 Tem que ser 1 Mas o MTC Entre o 4 e o 6 É 2 Já que o 2 É dividido simultaneamente O 4 e o 6 É uma maior divisória E é evidente Que é diferente Daquele 1 Então Em volta disso Certo? Nesse teorema Nós É Podemos dizer Que o 2 bar Não tem simetra Não admite simetra Do problema Ah Mas ainda Lembrando Como é que eu sei Daí a questão Que a gente está falando Fazendo lembranças Na aula Que quando Esse cara aqui Por exemplo Quando eu digo assim Ah, o A bar Ele é simetrizável Vamos Vamos pensar Aqui no UCM O UCM Onde eu tenho 0 bar 1 bar 2 bar 2 bar Eu vou ter aqui Um carinha Que eu vou chamar de A bar Eu vou ter um carinha Que eu vou chamar de B bar E ele vai até o N Menos 1 bar Então eu coloquei aqui Uma situação Onde As classes de restos Eles vão D 0 bar Até N Menos 1 bar E eu coloquei ali O A bar E o B bar Então supondo Que o A bar Tenha simétrico Necessariamente Dentro Dessas classes de restos Tem que haver Um Uma classe Que quando eu Multiplico A bar Pelo B bar Deu elemento Neutro É isso Que diz assim A bar Ele é simétrico Ele tem simétrico Então supondo A bar Tem simétrico E o meu simétrico Tem simétrico B bar Porque eu estou perguntando Qual é o simétrico De A bar Uma simétrica De A bar É esse B bar Quando eu multiplico Eu gero O elemento Neutro Da multiplicação Da operação De classe De restos A ao Z Mas esse simétrico De A Se eu quisesse olhar Aqui O B bar Vs A bar Quer dizer Eu estou perguntando Qual é o simétrico De A bar Aqui é o simétrico A esquerda Na verdade Estou querendo popular O simétrico A direita E o simétrico A esquerda Mas pela contatividade Como pela contatividade Do produto Dentro de classe de restos Porque a gente sabe Que tanto na adição De classe de restos Como na multiplicação De classe de restos A contatividade Quer dizer Ele é simétrico A direita E a esquerda Não há necessidade Pela contatividade A gente está vendo isso Mas É isso Que garante Que faz com que você Consiga achar Os elementos simétricos Então você tem que conhecer O elemento neutro E na classe de restos Na aula de explicação Na operação de modificação De classe de restos Do elemento neutro É no bar E a partir daí Você pode achar O B bar Porque esse seria Por exemplo Nosso caso É o simétrico De A Muito bem Feito isso Como é que a gente pode Estar olhando Estar olhando Para essa questão Que foi a questão Que a gente introduziu Bom Então eu estou dizendo o seguinte Se Eu tenho Voltando Para o CM Na modificação Se o aba É simetrizado Então o MDC Entre A e M é 1 Quer dizer Se o MDC Entre A e M é 1 Ele tem simétrico Se o MDC Entre A e M é 1 Ele não tem simétrico Ele não tem simétrico Ele não tem simétrico Ele não tem simétrico Então gente Vamos É Olhar Para essa questão Aqui Que nós estamos Querendo Verificar Então Olhem No seguinte Prestem atenção Se o meu aba Ele tem simétrico Vamos supor Como eu coloquei aqui Que o meu simétrico Seja o B barra Então A barra Que multiplica B barra Tem que dar Um elemento Neutro Que é 1 barra Então A barra Vezes B barra Dá 1 barra Nós Já vimos Que Quando eu pego O A barra E multiplico Pelo B barra Isso aqui É o mesmo Que o A Vezes B barra Entendeu? Quando você tem Uma classe terrestre No caso Pela outra classe terrestre Né? A classe terrestre Resultante É o produto Que esses inteiros Esse aqui são inteiros Né? Barra Isso aqui É igual A 1 barra Agora Observe o seguinte Vamos olhar Para isso aqui Não mais Como classe terrestre Como números inteiros Então Eu posso dizer o seguinte Que A Vezes B Exatamente A A classe terrestre Do produto É Vê se vocês percebem É É O produto De um De um K Onde esse K Ele é inteiro Multiplicar Pelo L Porque quando Preste atenção nessa passagem Quando eu pego Um número inteiro E multiplico Por L Se eu olhar Só isso aqui Quando eu pegar Esse carinha Ou melhor Esse carinha aqui E dividir por M Como ele é Como ele é Múltiplo de M E o resto Dessa divisão aqui Por M É zero Então Quando você está Em uma classe de resto Você pega É É Um número Para ver Onde esse número Pertence Esse número pertence A que classe? Então quando esse número É múltiplo de M Ele está na classe zero bar Mas se eu quero Que ele esteja na classe zero bar Então eu tenho Que somar um aqui Km mais um Que na hora que eu somo um Eu estou exatamente Gerando aquele resto um Bom Aí Eu vou agora Pegar o seguinte Eu vou pegar Esse ab E passar esse carinha aqui Menos Km Igual Então Eu deixei Um Aqui E passei Esse carinha Para cá Muito bem Ah Aqui aparece O menos Certo? Eu poderia Escrever Isso aqui assim Ab Nada importa Pede Mais K Que multiplica Ou até M Que multiplica Menos K Só por uma questão Por quê? Porque mais Com menos Dá menos Quanto faz Isso aqui M centenas São números Então M vezes Menos K Ou K menos K Que multiplica Menos M Então nós Então nós Temos aqui Uma equação Onde Eu tenho O A que multiplica B mais O M que multiplica Menos K É igual a 1 Veja Eu estou olhando Para esse A E eu estou olhando Para esse M Tá? Embora que seja B Faz de conta Que isso aqui Seja incógnito Seja incógnito Seja incógnito Seja incógnito É como a equação Diofantina Aqui eu estou vendo Como incógnito Tá? Então Se esse A E esse M Tá? Se eles são soluções Dessa equação Quer dizer Se A E N São Soluções Inteiros Inteiros Da equação É O que que acontece Com o MTC Com o MTC É O que que acontece É Entre A E N O MTC Entre A E N Esse MTC Entre A E N Ele tem Que dividir Tem que dividir Esse termo aqui Independente Que é o que seria O centro da equação Hervantina Quando eu olho A equação AX Mais BX É igual a C Então É Aqui eu posso ter Mais B Que multiplica menos I Que isso poderia Então O MTC Entre A E N Tem que dividir 1 Mas É Se esse Cara aqui Tem que dividir 1 Então O único cara Que divide 1 Certo? Que seja inteiro É o 1 Então O MTC Entre A E N É 1 Então Observe o seguinte Para dar uma olhada aqui O que que a gente O que que a gente O que que a gente faz O que que a gente diz O que que a gente diz A gente diz o seguinte Eu tenho A Eu tenho A Eu tenho A Que está aqui Que eu quero saber Que eu quero saber Se ele tem esse método Então vamos supor Que tem Então eu peguei Um B barra E disse assim A vezes B barra Dá um barra Aí eu usei O conceito de classe de resto Disse assim olha A vezes B barra E bom barra Se isso aqui é uma verdade Se isso aqui é uma verdade Certo? Esse produto A vezes B Tem uma cara de KM Mais 1 Que é exatamente o produto O produto de um número vezes M Que torna isso aqui múltiplo de M mais 1 Então dentro dessa condição Eu estou dizendo que existe esse produto aqui Então eu estou simplesmente fazendo a manipulação GF Aí eu peguei o A B Subtrai o KM E disse que é igual a 1 Certo? Quando eu chego aqui Quer dizer Isso aqui é uma verdade É uma solução Existe uma equação Onde Tem o B Que é Que vai Vai satisfazer isso aqui Certo? Isso aqui é um B Que vai existir Tem o K Que vai existir aqui Para poder dar o zero do lado Para poder somar com 1 Então esses valores Certo? Tanto de B Como de K São valores Que existem Né? Onde isso aqui acontece Acontece Então mas para que isso aconteça Né? Para que essa verdade aqui aconteça Que exista solução para isso Quer dizer Existe um B Existe um K Existe um A Existe um M Que operaram da 1 O MDC entre A e M Tem que ser 1 Tem que dividir o 1 Porque isso aqui cai com uma forma de equação de Funtino Então É Necessariamente Para que exista Para que exista O sinétrico de A Para que exista esse B Certo? Para que esse B esteja aqui Isso aqui esteja acontecendo Então o MDC entre A e M tem que ser 1 Quer dizer Quer dizer O que que a gente provou aqui? A gente provou Que Quando Eu tenho Um ZM No produto Se eu pergunto Um A bar Que pertence A ZM Ele tem simétrico Se surge essa pergunta Eu tenho que perguntar O MDC entre esse A e M é 1? Porque se o MDC entre A e M é 1 Vai existir O Simétrico De a bar Agora Agora Se o MDC entre A e M For diferente de 1 Ou seja assim Se o MDC entre A e M for diferente de 1 Não Vai Existir O Simétrico O simétrico De 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 A bar Então Observe No nosso exemplo Z6 Z6 Na multiplicação Vamos verificar Né? Esses números Que são as classes de resto de Z6 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar Agora Vamos na busca do MDC O MDC Entre 0 e 6 O MDC Entre 1 e 6 O MDC Entre 2 e 6 O MDC Entre 2 e 6 Entre 3 e 6 O MDC Entre 4 e 6 O MDC entre 5 e 6 O MDC entre 0 e 6 O maior número que divide o 0 e o 6 É o que é o 6 Não pode ser 0 Porque 0 não divide 6 6 não pode ser dividido por 0 Então o MDC entre 0 e o número É esse número Esse número aqui é diferente de 0 Então o MDC entre 0 e 6 é 6 Que é diferente de 1 Então 0 barra Não tem simétrico Agora o MDC entre 1 e 6 É 1 É 1 Se é 1 1 barra Tem simétrico Agora o MDC entre 2 e 6 É 2 Então o 2 barra Não tem simétrico O MDC entre 3 e 6 É 3 Diferente de 1 Então o 3 barra Não tem simétrico O MDC entre 4 e 6 É 2 Não é isso? 2 2 Que é diferente de 1 O 4 barra Não tem simétrico E o MDC entre 5 e 6 É 1 Então o 5 barra Tem simétrico Então vamos lá As classes de resto Que tem simétrico No nosso Z6 Na operação da multiplicação É o 1 barra E o 5 barra Veja Qual é o elemento Cimétrico De 1 barra De forma que ao multiplicar por 1 barra Gera o elemento do outro barra Quem é o simétrico de 1 barra? Podem descobrir Quem é o simétrico de 1 barra? Qual é o número que multiplicado por 1 barra? Dá 1 barra 1 barra Então esse cara aqui Que é o simétrico de 1 barra Dá 1 barra Qual é o simétrico de 5 barra? 5 barra multiplicado por 1 barra Onde esse simétrico tem que pertencer ao Z6 Que número multiplicado por 5 barra? O que número multiplicado por 5 Vai dar o núltiplo de 6 mais 1 Se você pegar 5 vezes 1 barra Quanto é 5 vezes 5? 25 25 Dividido por 6 Dá 4 Dá resto 1 Então o simétrico De 5 barra Eu troco 5 barra Então esses dois Essas duas classes Têm simétrico Agora Para fechar Olhem No nosso caso O Z5 Observe Z5 É 0 barra 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra Veja Que Da mesma forma O MTC Entre 0 e 5 Como nós dissemos aqui É 5 Então gente O 0 barra Tem simétrico? Não O MTC Entre 1 e 5 Dá 1 Esse carinha aqui Tem simétrico? 5 Então vamos botar aqui Não tem simétrico 5 Tem simétrico O MTC Entre 2 e 5 Vale 1 Tem simétrico? O MTC Entre 3 e 5 Vale 1 Tem simétrico? O MTC Entre 4 e 5 Vale 1 Tem simétrico? Então observe Que no Z5 O único cara Que não tem simétrico É o 0 barra Bom Aí A gente aproveitando Essa deixa A gente Observe o seguinte Dentro da estrutura De grupo Z5 Na multiplicação Não pode ser grupo Porque vai existir Um carinha Que está aqui dentro Que é o 0 barra Que não é simetrizável E todos os elementos Têm que ser simetrizados Nós já vimos Que dentro Do Z5 Existe a propriedade associativa O elemento neutro É o barra Certo? E a questão Dos simetrizados Para ser grupo Todos têm que ser simetrizados Então o 0 Não é simetrizável Então se eu tirar Aqui o 0 Exatamente Esse carinha aqui Que não tinha simétrico Todos os outros Não têm simétricos Então eu posso dizer Nesse momento Que o Z5 Asterisco No produto É um grupo É uma estrutura de grupo E é um grupo computativo Então O que que você observa? Você observa o seguinte Toda vez Que Eu colocar esse índice M E esse índice M Ele for primo Ele for primo Quais são os números primos? 2 3 5 7 11 13 Então quando esse M For primo E eu achar o MTC De todos os elementos Da classe de restos Com M Esses números Estão relacionados Os elementos da classe de restos Com M Primo Esses números Vão ser primos Entre si Então por exemplo Se eu tivesse aqui Eu só Só mesmo Para fechar Então vamos pensar No Z7 Então pergunto Vamos tirar o carinha aqui Que é o cara Que estava Não tinha semero O 1 Quanto M 1 e 7 São primos Entre si? 2 e 7 São primos Entre si? 3 e 7 São primos Entre si? 4 e 7 Porque se esse cara É primo Com a todos os outros Vão ser primo Com ele Então na medida Que eu faço isso Certo? Todos eles São primos Com 7 Porque o 7 É primo E o MTC Entre eles É 1 Então todos esses caras Vão admitir Esse método E por isso Toda vez que você tiver Uma classe de restes ZM Onde M for primo Tirando o zero Que é exatamente O carinha Que não tinha esse método Que é impossibilitado Isso aqui De ser uma estrutura de grupo Quando eu tiro ele Eu posso afirmar Que toda vez que isso acontecer Isso aqui É uma estrutura de grupo E particularmente O mutativo Então gente A gente mostrou Certo? Deu tendo a ser Um pequeno Conceito aqui Dentro dessa Demonstração De equações De infantinos Que a gente precisa Desse embasamento Para poder Estar mostrando isso Essa questão Que a gente definiu Da existência De Em vez de diversos Dentro de classes De restes De modificação E a questão Da condição Para que Uma classe de restes De modificação Seja uma estrutura de grupo Deixado